Deficiência física é todo e qualquer tipo de alteração completa ou parcial do corpo, causados por fatores congênitos ou adquiridos. Devido a esta condição, as pessoas sofrem discriminação e preconceito. Consequentemente, enfrentam obstáculos impostos pela sociedade. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2013 e publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2015, 1,3% da população brasileira declarou possuir deficiência física, o que equivale a mais de 2 milhões e 600 mil pessoas. No país, 0,3% da população nasceu com deficiência física, enquanto 1% adquiriu em decorrência de doença ou acidente. Josela é cadeirante e desenvolveu a deficiência após uma doença inflamatória autoimune. Ela diz que recebeu o tratamento equivocado e foi prejudicada. E agora, que doença que é um caso isolado? Aí eu fiquei pensando, nossa, antes eu podia ter esforçado mais, mas como essa doença não pode forçar muito, que ela agrava a esclerose múltipla, não pode fazer uma fisioterapia mais, sabe, mais avançada, assim, que eu ia me cansar e ia prejudicar. Música Música Eu fiz um curso superior, fiz direito, era um sonho conseguir realizar, e após fazer direito eu fiz uma pós em políticas públicas e uma outra pós em gestão pública municipal, justamente para ir atrás desses direitos, tentar facilitar a vida dessas pessoas, não apenas o deficiente, o cadeirante, mas aquela população menos favorecida, excluída da sociedade, e que tem que ter os mesmos direitos que todas as outras pessoas, né? O Grupo de Estudos e Pesquisa em Inclusão Escolar, Tecnologia Assistiva e Atividade Motora Adaptada, o GEPITAMA, que visa o ensino e a inclusão educacional e social, atende 40 estudantes, que possuem transtorno do espectro do autismo, paralisia cerebral e deficiência múltipla. Um dos projetos desenvolvidos pelo GEPITAMA é o XR Games. O XR Games começou há três anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com atividades adaptadas para crianças com deficiência física. Em um dado momento, esse projeto tomou uma proporção maior, e nós levamos ele, então, para uma instituição de educação especial, que fica aqui em Presidente Prudente, e ampliamos. Começamos a trabalhar não só com estudantes com deficiência física, mas também com estudantes com transtorno do espectro autista. Então, hoje, o principal objetivo do XR Games é trabalhar atividade física com crianças com deficiência física, que em outro momento, ou em outros ambientes, não conseguiriam desenvolver essas atividades. Vitória Aparecido Virgílio, de 14 anos, é deficiente física, decorrente a uma paralisia cerebral. E é uma das estudantes do GEPITAMA, onde faz atividades e exercícios de estimulação motora. A gente trabalha com um esporte adaptado com atividade adaptada. A gente também já teve trabalhos feitos com badminton, também a gente já teve projetos com golbol, com bocha. Então, a gente tenta trabalhar esses jogos, né, de uma forma adaptada e lúdica, para poder desenvolver habilidades nas pessoas que possuem deficiência física. E, em questão a outros blocos daqui, a fisioterapia também colabora bastante. O médico falou que ia atacar a paralisia cerebral, né. Aí era para procurar terapia, né. Depois que saiu do hospital era para procurar o Nesco e começar a fazer terapia. E ela começou a fazer dentro do bebezinho, que faz até hoje na clínica. Ela está trabalhando com jogos, e ela também gosta, e ajudou também bastante ela. Quando Priscila entrou no ensino básico, aos sete anos, as escolas não eram adaptadas. Não contavam com recursos de acessibilidade, e os pais dos alunos tinham que ir em busca das alterações necessárias para que os filhos pudessem estudar. E, na época, houve uma dúvida com relação à diretora, se eu poderia ou não estudar na escola, se eu teria que ir para uma escola especial, uma PAI, uma escola para crianças com problemas mentais. Então, meus pais precisaram fazer adaptação no colégio, na época, que não tinham políticas públicas voltadas para esse tipo de problema, para esse tipo de deficiência. Superar os preconceitos e a discriminação foi o que Josélia fez para levar uma vida tranquila. desenvolvendo as atividades diárias, normalmente. E o que eu acho incrível também é quando a gente sai, às vezes eu saio com a minha filha, e as pessoas, elas pegam, se você está acompanhado com alguma pessoa, ela não pergunta diretamente para você, ela pergunta para o seu acompanhante. O que aconteceu com ela? Pô, a gente fala, a gente consegue falar o que tem. Visibilidade, inclusão, acessibilidade e emancipação são direitos garantidos às pessoas com deficiências, que buscam pela independência. A pior coisa na deficiência não é a limitação que ela te impõe, mas a limitação que as pessoas te impõem. Você tem que provar o tempo todo que você é capaz de fazer algo. Você fala, eu vou fazer, aí a pessoa, às vezes, olha para você, mas você vai fazer? Você pode? Talvez eu não possa, como as outras pessoas, mas eu posso encontrar uma forma e fazer sim. E isso é a maior dificuldade, não a deficiência, mas você tem que estar o tempo todo provando que você é capaz. E o próximo assunto da série é deficiência auditiva e surdez. No churrasco, nas festas, ano novo, no Natal, eu sempre me sentia sozinha. E minha família não falava em membros, né? Eu ficava vendo o pessoal conversando, eu ficava lá parado, só de pouco presente nos eventos que tinha com a minha família. Mas hoje a minha irmã, a minha mãe, sabe em membros, né? Porque agora eles conseguem se comunicar comigo, eu fico muito feliz. Igualdade, equidade e promoção da acessibilidade são coisas que juntas fazem uma sociedade melhor, sem distinções. Quanto maior o respeito, o entendimento e a convivência, maior a inclusão. Muito obrigada por nos assistir e até a próxima! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! Tchau, tchau.